Fala pessoal do YouTube, tudo aí com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a resolver download pendente na Google Play Store, na sua loja de aplicativos da Philco Android. Você está tentando baixar algum aplicativo e ele só fica na função pendente e não sai disso. Então eu vou ensinar para vocês como é simples e rápido resolver isso. No meu caso aqui está funcionando perfeitamente, mas eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo para você poder fazer e possivelmente resolver o teu problema. Primeiramente nós vamos ter que entrar aqui então em configurações, na engrenagem da sua TV. Vamos clicar em cima dele. Em configurações nós vamos descer até app, clicar novamente. Em app, pessoal, como eu já utilizei aqui, acabei de utilizar o Google Play Store, ele vai aparecer aqui para mim. Mas se você não achar ele aqui nessa lista, você pode vir aqui em ver todos os app e procurar ele aqui. Se mesmo assim ele não estiver aparecendo aqui, você pode descer e ir olhando para ver se ele aparece aqui. E se mesmo assim ele não aparecer, você pode vir aqui e mostrar apps do sistema. E aí você vai encontrar ele nessa lista aqui, que daí é uma lista mais extensa. Então o meu, no meu caso, já está aqui em cima. Então eu vou clicar em cima dele. Clicou em cima dele, nós temos opções aqui para poder resolver esse problema de download pendente. Tem a opção forçar parada. Você pode clicar aqui e forçar parada do aplicativo. Beleza. Tem também a opção para você desativar ele. Então você desativou, você pode já clicar aqui em ativar novamente. E beleza. E se mesmo assim você for lá fazer o teste novamente para ver se vai baixar o seu aplicativo. E mesmo assim estiver com download pendente, você pode vir aqui em desinstalar atualizações. Que daí ele vai voltar, o Google Play Store vai voltar para a versão original. Às vezes nessa atualização da Google Play Store, está dando algum bug no sistema. E não está deixando você baixar os seus aplicativos. É só você vir aqui, apertar o ok. E daí ele já vai ficar versão de fábrica. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo.